Boa tarde, galera, você tá pegando dois itens grátis, um deles é um cabelo grátis para menina de Halloween Entra no mapa do Walmart que eu vou tá deixando na descrição Entra no mapa do Walmart, você vai tá vindo aqui, ó, nessa direção aqui, ó, Glice e Seek, ok Esse item grátis é do Passe, que é esse item e esse cabelo aqui, é um cabelo bastante bonito que vocês podem tá vendo Pode tá clicando em qualquer um, você volta aqui no começo, lembrando que você tem que terminar o Tier Assim que você chegar aqui, ó, galera, no Tier 5, você vai tá ganhando esse item aqui, o GC E no Tier 10, você vai tá ganhando esse cabelo aqui, ó, para meninas, ok Lembrando, tem que tá pegando rápido Você tá terminando o Passe ali, que vocês viram que tem basicamente um sistema de XP Aqui, ó, você vai chegar aqui, ó, primeiro aqui, você tem que tá desbloqueando esse daqui, que é 800 XP, ok Então pra tá desbloqueando, você vai tá vindo nesse minigame aqui, ó, vem na versão solo e clica no difícil, ok Você termina aqui no difícil, que você vai tá ganhando 2.000 XP, o primeiro é 800 Então só com aqui você já vai tá avançando bastante Você vai no difícil, que é a dificuldade que mais vai tá te dando XP, ok É bastante simples e fácil, aí, compartilha que eu tá fazendo bastante no canal Lembrando, se você não gastou o seu hype ainda e puder tá gastando comigo, eu agradeço demais Tem que tá terminando isso aqui, isso aqui obviamente vai tá no modo difícil aqui, cara Então pode ser que você morra várias vezes aí Mas aqui é o local onde você mais vai tá conseguindo um XPzinho, hein, para tá finalizando Vou tá chegando no final e vou tá mostrando pra vocês que realmente dá muito XP E aqui já é basicamente o final aqui, ó, vamos tá cruzando aqui Chegamos no finalzinho aqui, deu até uma travadinha Clica em próximo e aqui, ó, galera, XP ganhamos 2.000 E a recompensa ali também, ganha alguns extra ali de coins Toda vez que finalizar, você vem aqui, ó, tá vendo que já climou E eu já consegui ir pra segunda E é só você ficar fazendo, galera, sempre essa daqui Que você desbloqueia muito, mas muito rápido E eu consegui tá pegando Lembrando, faz uma zap possível que vai tá sendo bastante útil Pra você tá conseguindo pegar o item grátis Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau